Logo após a eliminação de Gabriel Medina dos Jogos Olímpicos, né, no surf, Neymar veio a público publicar, né, e disse aqui, ó, hashtag polêmica, nesse dia 5 de agosto, disse ele, eu acho que o surf não é um esporte justo. E, cara, assim, é óbvio, né, cara, que ele falou isso, pô, muito por ele ser muito amigo do Medina, um cara que tava ali torcendo pelo próprio amigo, é brasileiro, tava torcendo ali por um brasileiro, mas, cara, é, pô, tá errado, né, é meio foda, né, assim, pra quem assistiu essa prova, o Medina não teve a possibilidade de tentar. No momento que, ó, Medina é a tua vez, o Jack tinha pego a onda, ele precisava tirar um 6, cara, de 0 a 10, 6. Medina, que é um cara acostumado a tirar 9,5, 9,8, 9,9, 10 até, ele precisava de um 6. O que é um 6 pro Medina, brother? Desculpa. Um 6 pro Medina é você pedir pro Neymar bater um pênalti sem goleiro, é basicamente isso. E aí não teve onda, é tipo o Neymar, ó, Neymar, você tem que fazer o gol pra, assim, pra você empatar o jogo ou pra você virar o jogo e ir pra final. Não tem bola. Opa, não tem bola, não tem o que fazer. E é isso, não tem o que fazer, o Gabriel Medina foi eliminado.